A gente tem um destaque policial que o homem foi assassinado no meio da rua, gente. E tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. O homem foi morto a tiros na rua JC36, no setor Jardim Curitiba, em Goiânia. Após o crime, a polícia iniciou o patrulhamento da região e encontrou durante uma abordagem um suspeito que durante a entrevista confessou ter praticado o crime com a ajuda de um comparsa. Já devidamente identificado, bem como indicou o local onde havia guardado a arma do crime. Olha só que violência, gente. E que frieza, né, Lucilio? Porque ele assassina ali. Tem gente na rua que vê o momento exato em que ele mata essa pessoa e com a ajuda de outro também que chega ali na moto, né? Exatamente. Como a gente está vendo na imagem, uma pistola bloco calibre 9mm foi apreendida pela equipe da Polícia Militar. Parabéns pelo trabalho e agora a Polícia Civil segue investigando esse crime. A violência não para, não, gente. O que está acontecendo? Lamentavelmente, olha só, em Aparecida de Goiânia, um homem foi preso em flagrante, acusado de matar a mulher com golpes de faca na presença do filho de 10 anos de idade. A vítima foi socorrida e levada até a UPA do setor Brasicom por outras pessoas, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.